Aqui diretamente do espaço da Prefeitura Municipal de Canarana, nós estamos com a Secretária de Obras, a Eliane, que vai falar pra nós a respeito da situação que nós estamos vivendo hoje no município, com as altas taxas de chuva, né? Muita chuva, na verdade. Então aí, chuva cortando estrada lá no Cruene, já tá acontecendo isso. E também ela vai fazer um relato de como está sendo recebido o pessoal do Dinetec aqui, a infraestrutura onde ela comanda, que é a parte de obras, como que ela vê e como que ela está sentindo esse 2022. Bom dia, Eliane. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos com bastante dificuldade, já registramos aqui em Canarana mais de 1.800 milímetros de chuva nessa estação de chuva, né? 2022 começou aí bastante castigado pela precipitação, tivemos aí chuvas de mais de 100 milímetros, né? Num período de um dia, o que nos judia bastante nas estradas e também na cidade, né? Então vamos começar falando da cidade. As pessoas podem ver que a nossa cidade está bastante esburacada, os trechos de asfalto que são mais antigos na cidade não resistem ao trânsito e à chuva, né? Nós temos feito um esforço para tapar esses buracos, ontem mesmo a nossa equipe conseguiu trabalhar, hoje estamos novamente trabalhando, fechando esses buracos, né? Então assim que o tempo permite, a gente tem trabalhado. Tenho ouvido alguns comentários dos cidadãos, ah, mas esse trabalho não adianta? Se a gente não fizer esse trabalho fica muito pior, esses buracos aumentam, o asfalto danifica cada vez mais, então nós vamos continuar trabalhando com toda certeza, tá? E com relação ao trabalho no interior, essa semana nós tivemos problema de atoleiro, foram os primeiros atoleiros que nós tivemos no município, na MT 110, na MT 427, que é a estrada que dá acesso à Gaúcha do Norte. Essa estrada está interditada, porque o rio Culuene, ele subiu, ele está um metro e meio acima da estrada que dá acesso à ponte. Então a ponte não está com problema, não temos nenhuma ponte com problema em Canarana, apenas o rio saiu fora da caixa, e ele subiu no aterro que dá acesso à ponte. Então a estrada está interditada, e a gente pede que os motoristas não entrem na estrada. Nós interditamos, divulgamos a interdição, colocamos placas, temos um atoleiro nesse trecho, a nossa equipe está lá trabalhando, recuperando esse atoleiro, para que quando o rio baixe, a gente libere a estrada sem problema de atoleiro. Estamos também com problema de atoleiro na MT 110, são todas rodovias estaduais, e a nossa equipe está trabalhando, também recuperando o atoleiro. Também pedimos aos motoristas, aos agricultores, para que evitem transitar com as estradas muito molhadas. Toda vez que um caminhão atola, ou uma frota de caminhões atola, a nossa equipe tem que parar o trabalho de recuperação dos atoleiros, e ir lá desatolar esses caminhões. Então o serviço não rende. Então a gente pede que as pessoas tenham esse entendimento, evitem esse transtorno, às vezes até dano econômico, porque um caminhão que atola, a máquina que a gente coloca para desatolar esse caminhão, é um APC, eventualmente ela causa dano ao veículo que está atolado. Então a gente pede que evitem. Agora nós estamos chegando perto das colhetas, minha amiga Eliane. Estamos chegando perto da colheta, e como que está sendo preparado a infraestrutura, o pessoal da Secretaria de Obras já estão se preparando para poder estar atendendo o pessoal da agricultura? Com toda certeza. Eu costumo dizer que, se o produtor conseguir entrar na lavoura para colher, nós vamos conseguir trabalhar na estrada, para recuperar a estrada, para ele poder passar. Então, a gente depende do tempo. Então, tão logo o tempo nos permita, o que nós estruturamos a Secretaria de Obras? Nós temos a nossa frota própria, que vai fazer a recuperação, e além da nossa frota própria, nós já temos o contato com as empresas que nos atendem na terceirização de máquinas, para que essas máquinas estejam reservadas. Já temos três PCs, três outras PCs, além das nossas três, reservadas para nós, duas já estão trabalhando conosco, mais duas patrolas, duas motoniveladoras, também reservadas para nós, e mais caminhões locados também, para que a gente possa distribuir aí, em quatro, cinco, seis frotas, se for necessário, no município, atendendo as diversas estradas que a gente tem. O lado positivo, nós trabalhamos durante toda a seca, fazendo encascalhamento, fazendo recuperação das estradas, e isso nos proporcionou a condição atual das estradas. Nós estamos com as estradas ruins? Estamos, com certeza, mas não estamos com estradas interditadas, a exemplo de outros tantos municípios. Acabei de ouvir do prefeito Fernando Gurgem aqui, os cumprimentos pela condição das nossas estradas, exatamente devido a esse trabalho que a gente fez no período da seca. Aí, falamos com a Eliane, secretária de obras de Canarana, e é com você agora, meu amigo Dirceu.